A semana da fotografia do SEUSP continua. Agora você confere a segunda parte da matéria. A simplificação dos processos de captação, armazenagem, impressão e reprodução de imagens, aliada a facilidade de integração com os recursos da informática, tem ampliado e demonstrado o uso da imagem fotográfica nas mais diversas aplicações. Você tem um acréscimo na sua equipe para trabalhar com flash remoto, vai com mais fotógrafos e além dos fotógrafos, pessoas segurando flash remoto, tem aumento de custo nisso ou não tem? Um retorno à estética do passado, à composição do passado, usando esse tipo de luz? O flash remoto faz justamente o contrário, você diminui custos, na verdade você consegue, você, mais um assistente, montar o seu próprio estúdio, o seu estúdio remoto, você consegue com pequenos tripés, com pequenos esquemas de iluminação, com pequenos modificadores de luz, você consegue controlar todo o seu trabalho, então você diminui muito o seu custo, os seus equipamentos mais baratos e como eu já falei, pelo menos no meu trabalho, de alguns fotógrafos, a gente está buscando muito no passado referências para a gente poder fazer hoje. Então eu vejo que muita gente está olhando muito para o futuro, eu estou olhando muito para o passado, então eu prefiro com flash remoto buscar luzes mais glamourosas, aquelas luzes de Hollywood, de 240, 250, pelo menos no meu trabalho e de alguns amigos a gente busca isso. Bom gente, eu vou conversar um pouquinho com o Clício, o Clício Barroso, um dos maiores nomes do cenário nacional da fotografia, presença mais que especial aqui na Semana da Fotografia do seu USP. Inclusive você teve a oportunidade de conhecer toda essa estrutura, não é mesmo? Então, adorei, achei, fiquei muito impressionado com todo o entorno, com os prédios que são maravilhosos e foi, eu tive uma surpresa muito grande, na verdade quando cheguei aqui, não conheço o Salto, primeira vez que eu venho e muito menos conheci a faculdade. E agora depois desse tour maravilhoso que eu conheci todas as salas, todos os laboratórios, todos os estúdios de fotografia, de vídeo, fiquei mais impressionado ainda, porque equipamento de primeiro mundo, muito respeito pelos alunos, fiquei muito impressionado com isso, os equipamentos são impecáveis, são usados pelos alunos, respeitados, bem bacana. Você acha que iniciativas como essa aqui do seu USP são muito importantes? Eu acho que são fundamentais e fico um pouco triste por ver que muitas vezes o que poderia ser feito com essa qualidade, com essa atenção, às vezes por instituições com mais recursos, com mais dinheiro e que não fazem. Então eu acho que isso que eu acabei de ver aqui serve como um exemplo para muitas e muitas instituições que poderiam se atrelar nesse caminho da qualidade e do respeito ao aluno e fazer coisas parecidas. Você é um profissional renomado, o que você teria a dizer para essas pessoas que estão iniciando? Estudem, estudem. Eu acho que estudar é a maior forma de você crescer em pouco tempo. Eu tive muita experiência nesse assunto, porque quando você começa uma profissão e não existe a educação formal, que foi o meu caso, quando eu comecei com fotografia, não existia faculdade de fotografia, nem nada remotamente parecido. O mais próximo era a comunicação. E você, quando você abdica dessa educação formal, você aprende, você faz a sua vida profissional, sua carreira, mas você perde décadas, décadas, dando murro em ponta de faca, quebrando a cara na parede, aprendendo sozinho. O que a educação formal faz é te encurtar o período de aprendizado em quatro ou seis anos, quando tem uma especialização, e você sai pronta para o mercado sem precisar gastar um tempo inútil fazendo as coisas erradas, quando pode fazer certo desde o começo. E para você que está ligadinho no programa Por Aí, dia 19 de agosto, é comemorado o Dia Mundial da Fotografia. E os alunos do SEUNSP vieram até o centro da cidade de Sorocaba para registrar alguns momentos. Confira comigo. Bom, gente, eu estou aqui com os futuros fotógrafos do SEUNSP, todos aqui do segundo semestre, participando desse evento aqui em Sorocaba. Queria saber como está sendo essa experiência para vocês. Ah, para mim está sendo legal, porque é a primeira vez que eu venho para cá. E é legal você poder olhar para as pessoas e elas terem a curiosidade de saber o que está acontecendo, o que a gente está fazendo. E eles ficam encantados na hora que eles descobrem que é para tirar uma foto, e que eles vão ganhar essa foto para eles. E a maioria que vem para cá, eles não têm, sabe, esse poder de tirar uma foto, às vezes não conhece, daí ele vem aqui e tira, e eles saem daqui felizes, assim. É muito legal, muito legal mesmo. Eu estou feliz com isso. E tem gente que, de repente, não quer tirar foto? Como que está sempre? Ah, a gente corre atrás, tenta pegar o melhor das pessoas, o melhor ângulo, uma abordagem gentil, para poder pegar um close legal dele. E como que está sendo para vocês? Essa semana da fotografia, ela está sendo bem proveitosa. Como que, o que vocês estão achando? A semana está sendo ótima, várias palestras lá na escola, está muito, muito bom. Pessoas, tipo, muito diferentes, está indo lá, sabe? Ontem foi nu, todo mundo ficou, uh, é nu. Não, e foi o dia que mais lotou, né? Por que será? Foi o do Alexandre 15 que lotou e o do nu, né? Mas o mais descolado e o mais legal foi o Neves, meu. Ele foi muito show. Bom, agora eu vou conversar um pouquinho com o Ederson Souza, do Grupo Imagem, que vai contar um pouquinho para a gente dessa ação aqui que está acontecendo na cidade de Sorocaba, né, Edson? Sim, o Grupo Imagem, em parceria com outras empresas, inclusive o KC11, pela Faculdade de Comunicação e Artes, há 23 anos faz esse evento. Por quê? No dia 19 de agosto de 1839, na Academia de Artes de Paris, foi anunciada a descoberta da fotografia, tá? E nós, como um grupo de fotógrafos, a gente marca esse dia todo ano, montando esse esquema, esse circo aqui, vamos dizer assim, fotografando as pessoas que querem ser fotografadas e, através de uma parceria, a gente doa uma foto para cada fotografado. E isso acontece há 23 anos. Música Todo profissional da fotografia, em algum momento da sua carreira, ele vai fazer uma foto de algum evento, de alguma festa, ele tem que estar preparado para isso, né? Ah, é muito bem preparado, porque o pessoal acha que é fácil, acho que chega lá com a câmera, Ah, eu tenho um primo que faz ali, ele comprou uma câmera nova, e a coisa não funciona bem assim. Você pode até colocar o primo para fazer, mas o resultado não vai ser lá muito satisfatório. Então é interessante que a pessoa contrate um profissional especializado em eventos. Bom, gente, e é nesse clima pra lá, de animado, que nós estamos encerrando a semana da fotografia aqui do SEUSP, e o coordenador geral da Faculdade de Comunicação e Arte, o corte responsável por essa semana maravilhosa aqui, e com certeza foi muito produtiva para os alunos, vai fazer um palanço geral. A semana foi nessa pegada, nesse clima, foi uma festa festiva, alegre, todo mundo curtiu muito, tanto os palestrantes quanto os estudantes, pela oportunidade de conhecer o que é a FCA. E aqui é mais legal, reunimos os grandes homens da fotografia do Brasil, como Alexandre Quince, Cris de Barroso, Thales Trinos, Leandro Neves, entre muitos outros. Foi um marco da construção, da excelência do nosso curso de fotografia. É isso aí? Então, vocês que curtiram essa matéria, vocês agora podem ter certeza que o SEUSP é muito mais lindo do que você está lá. Dessa forma, a fotografia, à medida que se torna uma experiência cada vez mais pessoal, deverá ampliar, através dos diversos perfis de fotógrafos, amadores ou profissionais, o já amplo espectro de significado da experiência de se conservar um momento e uma imagem. Afinal, uma imagem vale muito mais que mil palavras. Eu quero ir, eu quero esconder, eu quero esconder. Eu quero tear down the walls that hold me inside. Eu quero chegar e tocar o chão, uma imagem no chão, oh...